Olá, olá, meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu vídeo no meu canal. Eu sou o Sissi, trazendo mais vídeo pra vocês, pessoal. Trazendo aqui um vídeo com a skin do Clube Fortnite, mais uma vez, né, com uma outra skin do Clube Fortnite. É o Lobo Arnente, eu gostei muito dessa skin, eu achei muito incrível ela. Tem um toque meio de ninja, tá ligado? Então talvez dá uma dica aí de qual vai ser, talvez, o tema na próxima temporada ou algo do tipo. Cara, essa skin tá muito irada no jogo, muitas pessoas criticaram ele e tal, mas, cara, eu também critiquei, vou mentir, eu também critiquei essa skin porque eu não achei que ia ser tão legal assim. No jogo, ela me surpreendeu muito, cara, é muito da hora, eu tô usando, pior que eu tô usando ela mesmo, tá ligado? Eu tô usando recentemente ela, muito, muito, porque eu gostei muito, demais dela. Esse vai ser o set dele, é o Lobo Ardente aqui, ó, como tá a skin em si, muito, muito irada mesmo. A mochila dele, que é Presas Ardente, que é a espada dele, então, tipo, tem um negócio que eu esqueci o nome, mas é onde guarda a espada em si, aí, tipo, você pega, puxa a picareta e essa parte aqui de cima da picareta some. Essa daqui são as Presas Ardentes, o som é meio gostosinho de ouvir, sabe? Mas eu não gosto muito de picareta dupla, então, uma das picaretas que eu não usaria tanto, mas é muito da hora mesmo. Essa daqui, Guarda Vento Arco-Íris, não é do set dele, ele só vem a skin, a mochila e a katana, né, no caso que seria a espada. E tem esse daqui que eu coloquei por causa que é do evento, pra quem tem o clube e assistiu o evento, tem esse tipo aqui, né, de arco-íris, mais ou menos, né, porque ele tem três estilos, esse guarda-chuva. Como vocês devem saber, ó, se você fazia missão, você ganhava ele prateado, né, você assistia o evento, você ganhava ele normal. E aí, quem tinha um clube e assistia o evento, ganhava esse estilo aqui, então, eu joguei com esse estilo, pois é esse estilo aqui que tem do clube. Então, fazia referência a ele, certo? Não tem uma queda livre, nem envelopamento, mas esse daqui eu ganhei no campeonato da Galaxy, que também tá na loja agora. Eu não comprei o envelopamento, eu ganhei no campeonato, né, e eu queria testar ela, que eu ainda não tinha testado. E aí, também muito da hora no jogo. Uma coisa que também me surpreendeu é essa mochila aqui, que não é dele também, mas quando você assina o clube, você também ganha. Que ela, tipo, vai editando os estilos, ó. Então, se você comprar, acho que é por mais um mês, você ganha isso, aí depois isso, ela vai aumentando. Você também vai ganhar uma picareta, né, a partir dos meses, ó. Aí, em cinco meses, ela fica gigantesca, mano. Não é uma que eu usaria tanto, mas o legal é que, tipo, deixa eu deixar ela normal, biquinininha aqui. É que, tipo, você pode mudar aqui, ó. Tipo, se eu quiser combinar com ele, eu colocaria preto. E aí, aqui tem um... É que não dá pra ver muito, ó. Não sei se vai dar pra ver aqui, mas, ó lá, ó. Tem um bagulho do estandarte, que você também ganha alguns estandartes, ó. O meu é do Travis Scott ali, dá pra ver, ó. Dá pra mudar os estilos, então, tipo, sei lá, eu colocaria um rosa aqui pra combinar. E aí, tem a fumacinha, né, essa fumacinha que tá saindo. Eu mudo aqui, ó lá, ó. Mano, essa mochila também é meio legalzinha, mas eu usaria só bem pequenininha mesmo. Eu não usaria com as outras, não. O pior que as outras são picareta dupla. Esse vai ser o vídeo, espero que vocês gostem. Lembrando que eu não joguei... Eu só não joguei sozinho, tá? Eu joguei com o meu amigo, porque a gente tá fazendo a missão da farra dos amigos. A gente tava jogando, eu tava jogando com essa skin. Aí eu aproveitei pra gravar, entendeu? Então, tipo, sei lá, tudo que haver brincadeiras que vocês não gostem é só zoeira, tá, galera? Por favor, não levem a sério isso. É, então, é só pra deixar o vídeo mais engraçado mesmo. Espero que vocês gostem mesmo. E não foi nada que a gente falou. Eu não lembro se a gente falou alguma coisa, mas só deixa eu avisar aqui. O canal do Dave vai tá na descrição, então o primeiro link é na descrição. Vocês vão achar o canal dele e ajuda demais nós dois. Mas chega de enrolação e bora ver essa skin dentro do jogo. O que acontece, mano? Eu queria gravar um vídeo. Um vídeo de LEGO DC Super V-Link. Tu apoia? Tu apoia? Eu apoia? Eu apoia? Eu apoia? Eu apoia? Eu apoia? Eu não vou mais apoiar, não. Eu não vou assistir também? Calma, pô. Eu assisto teus vídeos hoje, caramba. Eu quero essas outras falsas contas também assistindo. O cara já toma, mano, entrega de tudo. Caralho, vai tomando o cu, mendigo da porra. Te dei, eu te dei. Eu atrapalhei esse cara aqui. Matei. Cara, eu falei e foi feito isso, né? Eu atrapalhei o cara aqui. Mano, olha a skin do cara. O cara é ruimzão, mano. Meu Deus, o cara do Nerd joga desde a Fisão 8. Meu Deus, que cara ruim, mano. Vamos bater jump, esquece. Esquece, vamos bater jump. Bate o jump do Rick e vaza, velho. Hum. Eu tive o jump de um cara aqui, mano. Será que eu tô perto? Relaxa. Eu devia ter pego o bagulho do... Do astronauta alienígena. Olha a ninja. Ô, Cissi, na moral, eu odeio essa parada aqui, velho. Eu não gostei dessa parada de como ganhar pontos do... Do farra dos amigos. Porque tipo assim... Mano, eu devia contar com qualquer amigo, cara. Mas conta com qualquer amigo. Só que tipo, você tem que tá na lista. Só isso. Não, só que tipo... Não, mas pra mim só tá contando três. Ué, você tá jogando com outras pessoas? Eu tava jogando com o Pedro, que é um amigo meu. O... O... O geavali é chato pra caralho. Ele vem até a nós. Pra dar porra de uma chifrada. Que isso, mano. Ué, você disse pra aumentar o dano dele, né? Vai, então. Ó, tem um cara ali em cima da montanha. Um cara aí em cima da montanha. Nossa, 94 estourado ali. Ai, velho. Quase que ele pega, mano. Nossa, 94 de novo ali. Ai, mano, ele pulou o meu tiro. 94, eu matei. Nossa, aquele... Nossa, aquele ali foi rolado. Olha o cara jogando, mano. 94 ali. É um orinho, é um orinho. Cuidado, orinho é bom. É um orinho, orinho, orinho tomou 94. Atirando ali no orinho. Atrás de nós, atrás da montanha, aqui na montanha. Eita porra. Atrás da montanha, ali em cima, ali em cima. Vem aqui comigo, ele tá sozinho. Vem cá, David. Cara, eu tô sem SMG, eu só tô em... Nossa. Eu tô com SMG, eu tô com pump. Só que uma pump horrível, SMG é boa. Toma, 98, tá? Tá muito estourado. Tipo, muito, muito meado mesmo. Cara, ele é o cara mais ferrado do jogo. Tipo, ele pegou 158, tá? Pega lá, pega lá o Shudin. Ah, tá tudo bom. Ele pegou 158, tá? Pega aí. Pega o Shudin, Patu. Matei. Nice, vambora. HS com essa sniper zona bolada aqui. Tomando a cabeça. O cara voando atrás. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Nossa, eu quebrei, matei. Nossa, coitado do cara. 94, no orinho. Matei. Agora eu quero o loot deles, né? Por favor. Escopeta, não importa qual é a cor. Não temos preconceito. Vou querer isso. E tira isso. Tem alguma carne, alguma kit, alguma coisa? Não. Eles não tinham? Não. Uma ova depois. Uma oitenta e cinco, matei. Nice. Cara, é um V2. Um V2. Ali, ó. Tá ali. Ali, achei eles. Olha lá, olha lá. Ah, ele cai X1. Ele cai X1. Não, não, não. Na moral, não. Não. Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou. Melhor que eu não fazer isso. Calma, se eu morrer, você vai. Mas se eu morrer também, e aí? Vai você, vai você. Depois eu vou. Vai você. Depois eu vou. Eu vou morrer pra esse cara. Olha que filha da puta. Ele é troll, ele é troll. Puxa nele. Ele é troll, mano. Ele... Ele não sabe bater X1, mano. Ele me atirou. Ele me atirou sem construir nada. Olha que filha da puta, mano. Toma até ele. Toma, seu otário. Ah, vai enganar meu amigo, velho. Vai enganar meu amigo aonde, mano? Filha da puta. Aqui, ó, pra você, ó. Tô capiando pra você, seu bosta. Mano, ele era ruim, velho. Ele era ruim, ele tava com medo. Bem, galera, esse é o meu vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar like no meu canal, que é muito importante. Lembrando de se inscrever no canal meu e do David, que ele vai estar ajudando nós demais, velho. Coisa pra falar, David? Se inscreve no meu canal pra me embater 120 inscritos. É isso aí. Nos vemos em outro vídeo. Valeu, David. Clique na inscrição. Exatamente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri